Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, o nosso muito boa tarde. Eu gostaria, presidente Natalino, de chamar a atenção de todos os senhores para as datas das audiências públicas que teremos agora, no mês de setembro, relativas à prestação de contas do último quadrimestre e da lei orçamentária anual. Agora não é mais diretrizes orçamentárias, agora nós estamos falando da lei orçamentária anual. Então, dada a importância, eu já peço que todos anotem as datas para que a gente tenha um grande número de vereadores participando e a todos os interessados. Nós tivemos o cuidado de dividir a audiência, a audiência da proposta orçamentária, em duas partes, então serão dois dias. Nós teríamos até o dia 15 de setembro para estar realizando essa audiência e nós estamos fazendo ela já bem no final desse prazo, respeitando a necessidade da administração, no sentido de concluir essa proposta orçamentária. Então, no dia 13, às 8h30 da manhã aqui, nós teremos a apresentação de todas as pastas da administração direta. Então, todas as secretarias estarão presentes apresentando as suas propostas. E no dia 14 de setembro, nós teremos toda a administração indireta, também às 8h30 da manhã aqui na Câmara. A administração indireta, nós convocamos a Funpreve, a Fundação Estatal Regional de Saúde, a Indurbe, o DAE e a Coab, a Câmara Municipal e também, como sempre, a Secretaria de Finanças do município. E da administração direta, são todas as secretarias, realmente, nada ficou a não poder apresentar a sua proposta e nós podermos fazer o entendimento dessa proposta, porque a lei chegará na Câmara logo na sequência. A LOA, a Lei Orçamentária Anual, deverá ser encaminhada aqui para a Câmara até o dia 30 de setembro e nós deveremos votá-la até o dia 30 de novembro. Então, nós estamos indo para o terceiro ano deste governo, o nosso terceiro ano de trabalho e é importantíssimo que nós estejamos atentos a tudo aquilo que pode vir a se realizar dentro do que preconiza um orçamento municipal para esse terceiro ano, então. Eu gostaria ainda, vereador Natalino, de falar da nossa audiência de prestação de contas. A audiência de prestação de contas ficou para o dia 20 de setembro, já também quase no finalzinho do nosso prazo de realização, também às oito e meia da manhã. E aí, nessa ocasião, nessa prestação de contas, nós teremos também a exposição da administração indireta e nós teremos a apresentação da Secretaria de Finanças, naquele formato que nós conhecemos, apresentando os números, os números da prestação de contas, da administração direta pelo secretário de Finanças, mas com a presença de todos os secretários municipais para que, eventualmente, possam esclarecer alguma dúvida que possa vir a surgir. Dito isso, presidente, eu gostaria aqui de comemorar, após nove meses, nove meses discutindo aquela dificuldade dos professores da Rede Municipal de Educação com relação à aposentadoria especial, chega à Casa de Leis, nesta data, o projeto de lei, então, que ajusta nas funções, diversas funções dos professores, quando ocupam cargos de educação, mas dentro da Secretaria Municipal, não dentro da escola, ajusta o texto das suas funções para que estes professores tenham direito à aposentadoria especial. E foi uma luta longa, nós tivemos aqui um primeiro debate público no dia 14 de dezembro do ano passado, e desde então, vários encontros com sindicato, prefeitura, Funprev, no sentido de ajustar o que foi o entendimento da Funprev a partir da repercussão geral publicada em novembro do ano passado, a repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no entendimento da aposentadoria especial, que é a aposentadoria após os 25 anos de trabalho para professores que atuam dentro dos estabelecimentos de ensino, uma repercussão geral que nada mudou em termos de lei, de qualquer regulamentação, apenas foi publicado um entendimento de que teria direito à aposentadoria especial aqueles que estavam dentro de sala de aula, ou aqueles que estivessem, na verdade, atuando, na questão pedagógica. E aí, então, os ajustes foram feitos e nós recebemos aqui com muita alegria, com muita alegria mesmo. E o projeto, ele coloca para os professores a garantia de que estarem dentro da Secretaria Municipal de Educação, como coordenadores de Departamento, diretores de Divisão Pedagógica, Departamento de Departamento de Educação Federal. das classes de EMEIs e EMFs e diversos outros cargos, que também atuam no planejamento, na coordenação, na avaliação, no assessoramento, também têm direito à aposentadoria especial, o que, na verdade, vem de encontro àquilo que a Funprev pedia, que era uma garantia de que esta condição não seria um motivo para que as contas da Funprev tivessem, por parte do Tribunal de Contas do Estado, apontamentos gerando insegurança jurídica nas aposentadorias concedidas e a eventual perda de certificado de regularidade previdenciária, que, na verdade, implicaria a suspensão dos repasses federais para o município. Então, dada o longo tempo da discussão, a gente solicita a todos os vereadores que apreciam o mais rapidamente possível para que a gente tenha essa situação sendo equacionada e aqueles de direito que deveriam ter se aposentado já no final do ano passado tenham, então, a sua aposentadoria. Me honra com a parte, vereador Marcos de Souza. Eu quero parabenizar a V. Exª pelo empenho nessa discussão, o tempo que faz, é um tempo longo, que a V. Exª se debruçou em cima deste caso e aí, finalmente, chega esse projeto importantíssimo na Casa. Parabéns. Eu agradeço, agradeço a todos, na verdade, que participaram da discussão, uma discussão bem específica da área da educação, e, mesmo assim, muitos vereadores participaram da audiência pública das reuniões, como V. Exª, por exemplo. Então, essa não é uma conquista da Casa, dos vereadores ou do Executivo, essa é uma conquista da educação do município, daqueles que fazem a educação com qualidade na rede municipal de educação. Eu agradeço, vereador Natalino. Obrigado. Obrigado. Obrigado.